O que é isso? 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 e alguns outros cargos da Secretaria da Educação. Então, meu nome é Eduardo, sou procurador da FUNPREV e faço análise desses casos lá na questão legal. Bom, é importante nós lembrarmos que, na primeira redação da Constituição Federal, no artigo 40, a aposentadoria dos servidores, no que toca ao magistério, tinha a seguinte redação. O servidor ou a servidora seria aposentado aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e aos 25, se professor. Então, naquela época, na primeira redação da Constituição de 88, havia redução de cinco anos no tempo de contribuição somente. no tempo ali identificado, na linha B do inciso 3º do artigo 40. E ali tinha a expressão com proventos integrais. Então, se exigia aquele tempo e os proventos seriam integrais. Com a emenda 20, de 98, a redação foi ampliada, foi alterada e ampliada, para, além dos requisitos do parágrafo 1º, inciso 3º, a linha A, que são os requisitos de contribuição e idade, também a Constituição pede que o professor, não servidor que exerce o cargo de professor, tenha tempo efetivo exercício, tempo de efetivo exercício, nas funções de magistério, na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Então, este texto do parágrafo 5º tem vigência a partir da emenda 20, de 15 de 12, de 98. Ou seja, ampliou alguns requisitos para a aposentadoria do professor. Nesse caminhar, então, os requisitos que nós já estamos aplicando, desde 98, são todos os requisitos que vocês já têm conhecimento. Então, o quadro, a partir da emenda 20, de 98, dos requisitos para a aposentadoria do professor. 10 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo onde se dará a aposentadoria, e a redução de 5 anos para idade e contribuição. Então, fazendo uma comparação, para mulher ou homem servidor público não sendo professor, idade para mulher 55 anos e para homem 60. E contribuição 30 anos para mulher e 35 para homem. Sendo professor, há essa redução de 5 anos, tanto na idade quanto na contribuição. Até aí, a gente tinha uma jurisprudência no STF que vedava a aplicação dessa redução de tempo na idade e na contribuição para professores que não estivessem em atividade típica de professor, ou seja, lecionando em sala de aula. Então, a jurisprudência do STF foi construída nesses termos. Essa é uma ação direta de inconstitucionalidade do Espírito Santo. Foi publicada em outubro de 2001. Aí surge a súmula anterior, 726, onde não se computaria o tempo de serviço de magistério do professor trabalhando fora da sala de aula. A partir daí, a partir de 2003, houve um grande movimento de professores para a publicação de uma lei federal, que foi a Lei nº 11.301, onde ele especifica que o parágrafo 5º do artigo 40 teria a seguinte interpretação. São consideradas funções de magistério aquelas exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e associamento pedagógico. Então, com esse artigo modificado, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, foi proposta uma ADIM, a 3772, neste texto, em relação a este texto, e o STF declarou inconstitucional a expressão especialistas de educação. Os demais textos, as demais expressões continuaram. A partir daí, o TJ, aqui de São Paulo, esse é um acordo agora de maio de 2017, já estabelece que a aposentadoria especial é atributo do cargo e do exercício, professor, não um atributo da qualificação pessoal que acompanha o professor em cargo diverso, entendimento pacificado no STF. Então, a discussão está no exercício de outros cargos que não aqueles dentro de unidade escolar. A nossa lei, lá em 2009, a nossa lei municipal foi alterada, trazendo o mesmo texto da Lei nº 11.301, transformando, então, o parágrafo sexto na seguinte disposição. Para fins dos dispostos no parágrafo anterior, que é aquela redução, redução na idade e na contribuição, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação infantil, de ensino fundamental e médio, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e associamento pedagógico. Com isso, e com um grande levantamento feito pela Secretaria da Educação na época, em 2009, surgiram as portarias 92 de 2009 e a 106 de 2011, da presidência da Funprev. Essas portarias consideravam alguns cargos de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, passíveis de serem beneficiados pela redução do tempo de idade, de contribuição e idade, quando exercidos na sede, desde que, nessa época, a sede certificasse que essas funções foram exercidas com fins de assessoramento pedagógico ou atividades educativas. Essas portarias, então, como eu disse, foram expedidas depois de amplo debate feito entre a Secretaria Municipal de Educação e a Funprev. E aí, existia também uma intenção da época da Secretaria Municipal de Educação que também algumas chefias pudessem ser beneficiadas, ao qual, a essa intenção, nós sugerimos o indeferimento. Essas portarias, pelas atas 21 de 2017 e 22 de 2017, do Conselho Curador, foram revogadas. Por quê? Porque o Conselho Curador, então, através da Resolução 64 de 2017, acolhe o quanto decidido pelo Supremo Tribunal na repercussão geral, Recurso Extraordinário, 1.039.644, o acórdão publicado agora, dia 13 de novembro, que reafirmou a jurisprudência do STF, proferida na ação 3772, em 2009, que determinava que a função de professor, a aposentadoria especial para o professor, só seria aplicada para aqueles que exercessem a sua atividade de docência ou de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico. E aqui, além de ele reafirmar, ele explicita, desde que todas essas funções fossem exercidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. A repercussão geral, então, para quem não paire dúvida, é um instrumento processual que a gente utiliza, que está sendo utilizado hoje pelo direito brasileiro, para que haja uma compatibilização daquela jurisprudência pacificada do STF sobre assuntos que possuam diversas relevâncias, do ponto de vista econômico, político, jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos no processo. Então, é uma consolidação desses julgados. E aí, há uma forma de que a administração e o Poder Judiciário norteiem as suas decisões. Então, a repercussão geral, ela tem essa forte influência sobre essas decisões do Poder Judiciário. E, notadamente, neste caso dos professores, do cargo de direção, assessoramento e coordenação, porque essa repercussão geral também reafirma a jurisprudência provocada na DIN 3772. Então, reafirmando essa jurisprudência, ela tem efeito, então, vinculante. Ou seja, vinculando tanto o Poder Judiciário quanto a administração em geral. A repercussão geral, então, agora julgada em outubro e publicada agora em novembro de 2017, veio, então, demonstrar que, mesmo após o julgamento da DIN 3772, muitos estados e municípios ainda aposentavam com as respectivas reduções professores que exerciam atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógicos fora de unidade escolar. E também demonstrou que alguns estados e municípios também aposentavam aqueles professores que deixavam a carreira de professor para assumir cargos isolados de direção e coordenação ou assessoramento pedagógico, que também eram, naqueles casos, beneficiados. Esses julgados estavam chegando, então, ao Supremo Tribunal, e, a partir daí, verificaram que estavam contraditórios àquela DIN 3772, então, surgiu a repercussão geral que nós estamos discutindo. Essa divergência estava na interpretação literal, tanto do texto da lei, como da própria ementa publicada da DIN 3772, que não especificou os termos, entre aspas, desde que estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio para todos aqueles cargos que a lei determinava. Então, vamos voltar aqui no texto da lei, que eram aqueles cargos de excluindo os especialistas de educação, direção, coordenação e assessoramento desde que na unidade escolar. Então, ele reafirma isso, somente afastando o especialista de educação, julgando ele um termo inconstitucional. Então, com base nessa interpretação recente do Supremo Tribunal Federal, que pôs uma pá de cal nessa história, falou, olha, a partir de agora, professor só vai ser beneficiado da aposentadoria especial, desde que na sua atividade fim, que é a docência, em sala de aula, ou se no cargo de direção, no cargo de assessoramento pedagógico, ou no cargo de coordenação pedagógica, que esses cargos sejam exercidos na unidade escolar. Então, essa tese de repercussão geral, publicada em 13 de janeiro, desculpa, 13 de novembro, foi acolhido de 2017, foi acolhida pelo Conselho Curador. Então, a tese que se colocou no julgamento do STF foi, para a concessão da aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, parágrafo 5º da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício pelo professor da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que, e é aqui onde está pegando a situação, desde que em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Então, com a revogação, com a revogação das portarias 92 e 106 da FUNPREV, nós vamos estar aplicando a repercussão geral para esses casos de diretor desde unidade escolar, de coordenador e de assessoramento pedagógico, desde que esses cargos estejam em exercício no estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. afastando, então, aqueles casos de pessoas que exercem cargos na sede de direção de departamento, direção de divisão, mesmo que esse caso, e aí é uma discussão que foi trazida pela consultoria jurídica da casa, mesmo naqueles casos que esse cargo de direção da sede tem alguma relação com a atividade pedagógica. É uma questão que a gente precisa analisar. Está bom? Muito obrigado, presidência. Eu vou passar a palavra à presidência da FUNPREV. Apenas para registrar a presença, encontra-se presente a doutora Ana Paula Radigueri Moretti, que é coordenadora da Comissão de Previdência da OAB Bauru. Boa tarde, senhores. A FUNPREV não tem dúvida de que os professores, os diretores que atuam na sede prestam serviço de relevância para o município. Nós reconhecemos isso. Nós reconhecemos, sim, mas nós temos que cumprir esta, não só a resolução, porque a resolução é fundamentada na repercussão geral. Por que a FUNPREV tem que cumprir? Nós sabemos que a FUNPREV é fiscalizada pelo Conselho Fiscal, pela Câmara, pelos servidores, mas também a FUNPREV é fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Se a FUNPREV não cumprir esta resolução, ou a repercussão geral, nós corremos o risco de ter as nossas contas rejeitadas. O Tribunal de Contas vai reprovar as nossas contas e não vai registrar as nossas aposentadorias. O que pode acontecer? A FUNPREV perde o certificado de regularidade previdenciária. A FUNPREV perdendo o certificado de regularidade previdenciária, que é o CRP, o município deixa de receber recursos da União. O que isso significa? Significa que aquele munícipe que está esperando ansiosamente o asfalto na sua rua vai deixar de ter. Vai deixar de ter. E não só isso. Não só isso. Não só isso. E mais. A FUNPREV aos professores que estão na galeria que não se manifestem durante a apresentação de alguém. Nós abrimos a oportunidade para todos se manifestarem no microfone. A inscrição está aberta ainda. Podem se inscrever e se pronunciar. Eu acho que essa audiência tem um objetivo muito importante. Eu não posso acreditar que alguém aqui dentro da Câmara Municipal Disciplinária entenda que os professores que ocuparam cargos de direção e coordenação devam ser penalizados com este ar. E eu entendo, inclusive, que nós temos que prestar muita atenção no que está sendo apontado pela FUNPREV, porque, se o caminho for jurídico, é a partir de agora que nós vamos ter que buscar esse caminho. Então, vamos prestar bastante atenção. Obrigado. Gente, a nossa intenção aqui é exatamente isso. É buscar soluções para resolver o problema de vocês. Mas buscarmos soluções juntos. Nós entendemos que o assunto é muito sério mesmo. E não só isso. A FUNPREV, ela recebe a compensação previdenciária. Essa compensação previdenciária dá aproximadamente 4 milhões de reais por ano. Se o CRP não for aprovado, se nós não conseguirmos a aprovação do CRP, sabe o que pode acontecer? Nós vamos deixar de receber esses valores. Hoje, a FUNPREV tem aproximadamente 540 milhões de reais aplicados no mercado financeiro. Então, na verdade, esse assunto é muito sério. Nós estamos aqui e nós até achamos muito importante essa audiência pública e parabenizamos a Câmara por conta disso, porque é uma forma que nós temos para encontrar uma solução. Hoje, por exemplo, alguns professores, eu estive em uma reunião com alguns professores e eles questionaram aquela questão de estar na resolução em unidades escolares. Eu me comprometi com esses professores e diretores de conversar com o Conselho Curador para ver se nós podemos tirar essa expressão. Conversei com o Conselho Curador e eles aceitaram. Nós vamos tirar. Não tem problema. Nós vamos tirar, sim. Então, a nossa intenção é essa, é procurar soluções para resolver o problema. Estamos tristes? Sim. Nós não estamos felizes de ter que aplicar a lei, mas nós temos a obrigação de aplicar. Ok? o que eu gostaria de falar. Nós vamos abrir ainda para os convocados, inicialmente. Então, eu gostaria de convidar os secretários municipais presentes que queiram apresentar algum posicionamento a respeito do ato administrativo. Nós estamos com os secretários de administração de negócios jurídicos e também a Bel representando a secretária municipal de educação. Então, acho que é importante para o debate nós entendermos qual é a leitura que se faz por parte da prefeitura de Bauru com relação ao ato da FUNPREV. Se faz presente também agora o vereador Sandro Bussola na nossa audiência pública. hoje nós tivemos uma reunião, uma pré-reunião à tarde com o pessoal da FUNPREV. A professora Isabel esteve presente, eu justifico a ausência dela que ela teve um problema particular de última hora. Ela pediu desculpas aos professores. E, nessa reunião, ficou, nós conversamos bastante com o Donizete, ele explicou toda a legislação e o que coube à secretaria, o que os professores que atuam na secretaria questionaram. Nós, aqui, enquanto atuantes em departamentos, divisões, sessões, fazemos ou não assessoramento pedagógico? Qual é a postura da secretaria? É óbvio que se faz o assessoramento pedagógico. Todos os professores, diretores que atuam na secretaria atuam, sim, fazendo o assessoramento pedagógico direto nas escolas. Os diretores de divisão de departamento, eles assessoram todas as unidades escolares. A partir do momento que você está na secretaria de educação, você não tem uma única escola, você tem um conjunto de escola. cada diretor de educação infantil tem, em média, 10, 12 escolas. Cada diretor de ensino fundamental tem, em média, 6, 7 escolas. Então, eles atuam orientando pedagogicamente, administrativamente, as escolas. Porém, o entrave ficou na legislação. Não é atuar em estabelecimentos de ensino, mas estar em estabelecimentos de ensino, que foi isso que o Donizete colocou para nós. Porém, abriu-se a possibilidade de estudar mais o que significa isso, atuar em estabelecimento de ensino. Ok? O Donizete quer falar novamente? Pode falar, Donizete. Fique à vontade. Qual é a minha sugestão para esses professores e diretores que atuam na sede da educação? Faça um documento e remeta ao jurídico para analisar, porque qual é a situação que eles me passaram hoje? Olha, eu estou na sede da educação, mas eu atuo nas unidades escolares. A minha sugestão para eles é que eles façam um documento e encaminhem para a Secretaria dos Negócios Jurídicos para que um procurador avalie a situação. Bom, eu gostaria de convidar também a fazer uso da palavra o SINCERME, que se faz aqui presente. Boa noite a todos os vereadores, a todos os secretários, membros dos conselhos da FUNPREV, servidores presentes aqui na galeria. Eu acho importante essa iniciativa e principalmente pelo fato de que está se encaminhando para o entendimento. Nós entendemos, analisando toda essa matéria, que essa decisão do STF em repercussão geral, certo? Como já foi dito aqui, ela não inova, ela não altera a jurisprudência que já vem, certo? Ao contrário, ela reitera a jurisprudência que já existe desde 2008 e como foi dito pela própria FUNPREV, em razão da alteração do parágrafo segundo do artigo 67 da LDB feito em 2006. A ADID de 2008, ela só considerou inconstitucional o termo especialista em educação, certo? No mais, se a gente analisarmos tanto a tese da ADI 3772 como a tese agora em repercussão geral, basicamente, a diferença, a diferença, ela não é relevante. Exemplo, na ADID 3772, dizia o seguinte, que teria direito a aposentadoria especial às funções de direção, coordenação e associamento pedagógico que integram a carreira do magistério desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico por professores de carreira. A tese, agora, esboçada em repercussão geral, é a seguinte, conta-se o tempo de efetivo exercício pelo professor da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico desde que em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Ou seja, ele desdobrou o que era ensino básico para ensino infantil fundamental e médio. Em nenhum momento, em nenhum momento, se a gente entender o que originou a repercussão geral, foi justamente o fato de que se estava dando muita, as decisões até então, se dava muita elasticidade àquilo que era função de magistério. Certo? Então, foi nesse sentido que foi sinalizada a aplicação da repercussão geral para que entendimentos diferentes desse não fossem, não subissem através de recursos extraordinários para o STF. Correto? Ora, se não altera, se não inova, por que a FUNPREV quer mudar o entendimento que vem adotado até hoje, certo? Se o próprio STF não quis fazer o assim, não definiu. Porque se ele entendesse que o exercício do trabalho em estabelecimento de ensino infantil, fundamental e médio fosse a unidade escolar, certo? Ele assim teria escrito na tese de repercussão geral. Se nós olharmos o relatório do ministro Alexandre Bastos, até a jurisprudência que ele cita de outros ministros anteriores à repercussão geral, reafirmam, reforçam aquilo que foi feito, foi decidido em 2008. A FUNPREV, sim, ela na resolução 64, se não me engano, 64 de 2017, ela por si está conceituando aquilo que o judiciário até hoje não definiu, certo? O que se considera exercício efetivo em estabelecimento de ensino básico? Ela definiu na resolução que seria na unidade escolar. Ou seja, é incontroverso que os professores e diretores que trabalham na sede, eu acho que isso a FUNPREV reconhece, é incontroverso que eles têm função pedagógica, certo? A divergência, ela fica adstrita à questão de se conceituar o lugar onde eles estão atuando. Ora, todos os professores e diretores, quando vão lá para a sede, participam do processo de remoção e estão sediados em uma unidade escolar. Salvo engano. Salvo engano. Ou seja, se saírem de lá, eles voltam para a unidade escolar de origem. O fato deles, o fato, o fato de eles estarem exercendo atividade num outro prédio, não descaracteriza o exercício da atividade. Correto? Exemplo, se não, se eu não, não tenho como, não tenho lugar para eu ficar dentro da unidade. Eu vou trabalhar na calçada da frente e eu estou fora da unidade escolar? É um exemplo grosseiro, mas é mais ou menos isso. Então, com base, com base, foi dito aqui também, repercussão geral não é súmula vinculante. Existe diferença. Repercussão geral é uma forma que o STF adota para que as suas decisões, certo, venha orientar o judiciário em outras decisões de tal forma evitar entendimentos diversos que vão culminar na intervenção do próprio STF. Não significa que juízes de tribunais infraconstitucionais possam ter entendimento diferente. A súmula vinculante, não. A súmula vinculante, ela tem que ser aplicada inclusive pelos órgãos que não são, os órgãos do poder legislativo e executivo. Então, no caso, como a Fumula não tem essa mudança, não tem inovação, eu entendo que a Fumprev tem segurança jurídica para continuar concedendo as aposentadorias especiais aos professores e diretores, coordenadores, pedagogos, como vem sendo até nesse momento. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Se faz presente também aqui o doutor Raul Aparecido Gonçalves de Paula, ex-vereador e o presidente do Partido Verde local. Nós abriremos agora para os convidados fazerem uso da palavra. Nós vamos limitar o tempo porque nós temos uma listinha aqui de oito pessoas inscritas. Então, a partir do momento que o primeiro usar a palavra, nós vamos dar o limite máximo de 15 minutos para quem ainda quiser se inscrever a fazer uso da palavra. Então, a partir do momento que o primeiro falar, nós vamos dar 15 minutos para ainda poderem se inscrever. E aí, nós encerramos as inscrições. e cada um que for usar a palavra, nós vamos limitar em cinco minutos. Está bom? Então, o vereador Meira vai chamar. Vamos lá. Fabiola Pereira Soares. Boa tarde a todos os presentes, senhores vereadores, nossos colegas aqui, funcionários do sindicato. Antes de eu começar a minha fala, eu queria só fazer menção a uma moção de repúdio do Conselho Municipal da Educação de Bauru, Câmara de Educação Básica de 2017, reunida aos 14 dias de dezembro corrente, repudiu o ato administrativo da Pofumpreve, que prevê suspender aposentadorias especiais para professores e diretores que atuam, atuaram ou atuarão em cargos fora das unidades escolares, prestando serviços à Secretaria Municipal de Educação. O documento está aqui, assinado por todos os membros. Tentarei ser o mais breve possível. Vindo para cá, eu me dei conta de que a audiência pública de hoje, ela tem que se iniciar com uma reflexão que vai um pouquinho até além, porque está envolvendo a Fumpreve. A Fumpreve é alimentada por nós, funcionários. E o que a gente espera é transparência nas atitudes. A gente está vivendo um momento muito peculiar no nosso país em que mudanças relativas à Previdência ocorrerão num curto espaço de tempo. Então, a gente gostaria de contar com a Fumpreve no sentido de nos alertar, de nos consultar e de discutir o que será a nossa Previdência. Isso começa com a situação em que se encontram professores e diretores que atuaram, atuam ou deverão atuar no futuro junto à Secretaria Municipal da Educação. Atitude de negação da aposentadoria, das professoras, que no momento da solicitação da mesma causou enorme desconforto e indignação a toda a classe, foi uma surpresa. Em nenhum momento nos últimos 20 anos nos foi avisado via reunião, memorando ou qualquer documento que ao assumir a Secretaria da Educação algum tipo de cargo perderíamos o benefício da aposentadoria especial. Esse aviso não foi feito, esse documento não foi assinado e os interessados aqui presentes podem confirmar isso. Ao que parece, e foi divulgado pela mídia, um grupo restrito de interessados teve uma conversa informal com algum representante da Funprev. Ora, muitas das professoras que terão as suas aposentadorias negadas estão fora da Secretaria da Educação há 15, 10, 5 anos. Então, essa informação, se chegou a um grupo pequeno, a uma chefia imediata, não foi repassada às pessoas que têm interesse imediato na situação. Ao ler com atenção a ação direta de inconstitucionalidade 3.772, observa-se que o assunto vem sendo discutido há muito tempo. Ainda assim, de forma repentina, a gente tem a notícia de uma modificação sem que esse assunto nunca tenha sido pauta e sem que em nenhum momento nenhum funcionário da Funprev tenha nos alertado. Vou dar o exemplo do meu caso. Em agosto, eu tive minha aposentadoria deferida. Eu preferi acabar o ano letivo e entregar minha titulação de mestrado e pedir para aguardar até dezembro. Eu retornei e a funcionária Roberta, da Funprev, me alertou. Sua contagem de tempo foi para a administração e, provavelmente, o jurídico negará sua aposentadoria. Isso é o que tem acontecido com as pessoas quando chegam à Funprev perguntando o que vai acontecer. Eu queria sensibilizar vocês com a ideia de que as pessoas trabalham uma vida inteira e fazem projetos para depois dessa vida de trabalho e colaboração. Toda vez que assumimos um cargo na secretaria, o fizemos por competência e por nos destacarmos academicamente dentro das nossas funções nas unidades escolares. E a única coisa nos dita é todos os seus direitos serão preservados. Como acontece. A próxima inscrita é a Meire Cristina dos Santos Danjo. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer esse momento de nós podermos ter voz. Conforme disse a nossa colega Fabiola, até o momento não tivemos. Gostaria especial de agradecer a vereadora Chiara que esteve conosco e que está conosco nessa luta. Porque é uma luta. e não é uma luta só de lei. É uma luta pedagógica, política e olhando para o desenvolvimento humano das nossas crianças. Bauru tem uma história de qualidade e que não pode ser perdida. Porque todas as pessoas, como a Fabiola disse, que estiveram e estão na Secretaria da Educação, assim como as que não estiveram e não estão, também têm qualidade, mas quem está lá. Nós fizemos uma proposta pedagógica da educação infantil, nós fizemos um currículo do fundamental, isso não pode ser perdido. Eu tenho 31 anos de magistério, estava há quatro meses da minha aposentadoria e, apesar da lei ser legal, ela não é justa, porque ela não olha para a vida das pessoas. Então, quem perde com isso, além de nós, é a rede, é o sistema municipal de ensino, que vai atuar não só nesse quesito, porque vem mais coisa por aí, nós sabemos, não pela Funprev, mas pelo cenário nacional. Então, nós precisamos olhar para os nossos alunos e garantir essa qualidade, porque Bauru é conhecida nacionalmente e internacionalmente pela qualidade de ensino que ela desenvolve. Então, eu estou arrasada porque eu estava há quatro meses da minha aposentadoria. Na verdade, não pretendi me aposentar, porque eu tenho o meu compromisso com o governo até 2020. Mas, nesse momento, estou repensando e voltarei para a escola. Então, todo o trabalho que fiquei 20 anos na escola e 11 na secretaria, não está sendo, principalmente, esse tempo de secretaria, não está sendo valorizado. A qualidade do ensino, não estou pensando só em mim, estou perdendo, mas tenho certeza absoluta que a educação vai perder muito. Não por mim, mas pela história que está sendo jogada fora. Então, eu gostaria de dizer até mais coisas, não me preparei, porque, na verdade, nem iria falar, mas eu estou indignada. A lei é legal, mas ela não é justa. Infelizmente, o sistema econômico que nós estamos vivendo não olha para o ser humano. no mundo não deveria existir isso. Nós não trabalhamos com máquinas, nós trabalhamos com pessoas. O ensino público de qualidade de Bauru só está no caminho em que está, porque tem essa história de desenvolvimento, de aprofundamento. Todas nós que passamos pela secretaria, mesmo os que não estão na secretaria, nós desenvolvemos projetos, nós temos formação continuada, semestral, de 56 cursos. Se nós não fizéssemos isso, o governo teria que pagar uma empresa para fazer. Se nós não estivéssemos preocupados com o desenvolvimento humano, o governo teria que comprar apostilado, que nós entendemos, segundo a nossa teoria pedagógica, que não é o melhor para o desenvolvimento das crianças. Nesse momento, infelizmente, muitas colegas já estão voltando para a escola e muitas voltarão. Como nós temos a lei da prudência que não pode contratar, eu gostaria de perguntar como é que vai fazer com a questão da formação continuada. Essa é a minha pergunta. E a outra pergunta é o que eu quero... Nem é pergunta, é uma colocação. Eu quero acreditar que nós não estamos sozinhas, porque não é possível nós levarmos o nome de Bauru nacionalmente e internacionalmente em uma qualidade de ensino e isso não ser visto pelos nossos governantes. Eu espero, sinceramente, que vocês olhem para isso, não só para a letra fria da lei. É isso. Gostaria de dizer mais, mas estou muito arrasada, nervosa, nem sei como eu consegui falar isso aqui. Obrigada. Como a Meire fez um questionamento, ela fez um questionamento. Eu acho que é importante que esse questionamento seja respondido. Não. Meire, meninas, a formação continuada é feita pelos professores da própria rede, professores e diretores. Nós temos um departamento pedagógico que retiramos das escolas, das salas de aulas, os profissionais que realmente se destacam e vão para a secretaria e atuam na formação dos demais. Se não tivermos pessoas para atuar no departamento pedagógico da rede, a secretaria tem que contratar de fora a formação, porque a formação está prevista, inclusive, em lei. Para o servidor evoluir na carreira dele, para ele ser promovido, para ele ter as progressões dele, ele precisa de curso. E nós damos preferências para os cursos que a gente dá pela própria secretaria, porque são cursos voltados para a proposta pedagógica, para o currículo, para aquilo que a própria secretaria produz. E, realmente, a secretaria da educação municipal, a educação municipal é uma educação renomada. E, graças aos servidores que atuam, tanto nas escolas, diretores, professores, o apoio, quanto os servidores que atuam na secretaria da educação. A formação é feita, realmente, pelos servidores das escolas. É de lá que nós tiramos essa mão de obra que atua dentro da secretaria da educação. Obrigada. A próxima escrita é Marta de Castro Alves Correia. Boa noite a todos. Eu cumprimento a todos os presentes, os amigos, principalmente as colegas que já se manifestaram e já disseram tudo o que havia de ser dito. Eu só queria expressar aqui a nossa indignação. A nossa indignação de ser surpreendido por uma lei, pela essa repercussão geral, da qual nós fomos vítimas. A gente se sente vitimado, ou melhor, a gente se sente até castigado. Parece até que é um castigo ter passado pela secretaria da educação, do trabalho honrado, como a Meire Bens colocou aqui, um trabalho que é necessário, inclusive, para progressão no trabalho do próprio trabalhador da educação, que ela exige essa qualificação e nós atuamos nela. A gente fica indignado de pensar que esse espaço da educação da qual foi colocada seja um espaço tão circunscrito ao espaço lá de quatro paredes da escola. como nós sabemos que hoje, em pleno século XXI, a educação se dá até por um smartphone. Então, é muito complicado quando você começa a pensar que é necessário estar lá dentro de quatro paredes. E esse ensino que está lá sendo desenvolvido tem muito do nosso trabalho, tem muito da nossa dignidade colocada nesse sistema. Muitos estão lá há mais de dez anos não é por cargo político, mas é por competência. O próximo inscrito é o Guilherme Miane Bispo. Boa noite. Boa noite a todos. Eu estou representando algumas das professoras que me procurou com tamanha indignação pela falta de transparência, primeiramente, da FUNPREV, porque algumas delas, como disseram, foram pegas de surpresa com... Foram pegas de surpresa com conversas de corredor, se assim posso dizer. Excelência. Infelizmente, nós não estamos lidando com pessoas que não sabem o que estão fazendo. São professores, professores que formam professores, algumas delas que, pela FUNPREV, podem falar assim, a lei está aqui, a gente tem que cumprir o enunciado do STF. Só que eles se esquecem que, nessa letra fria da lei, muitas professoras estão sendo prejudicadas. o princípio da isonomia está sendo esquecido também. Muitas professoras já se aposentaram, já tiveram o direito de se aposentar pelo período. E agora? E as que estão chegando? E as que têm aí quatro meses, seis meses, que quiseram se aposentar, estão voltando, não estão conseguindo? Eu quero me aposentar, eu tenho o direito de me aposentar. e está sendo negado pela FUNPREV. O que a gente vai fazer? A FUNPREV alega problemas no Tribunal de Contas, mas eu acho que a população, que a cidadania, o cidadão, não tem que pagar o pato. Professor, servidor público de carreira, ele não foi, com perdão da palavra, não jogou um currículo para ser contratado. Não desmerecendo qualquer profissional nesse país, mas eles passaram em concurso, estão aí, trabalhando, lutando, saem cedo da casa deles, estão indo para a secretaria, defender o direito deles, formando outros profissionais. E a FUNPREV, lamentavelmente, está querendo tomar uma atitude baseada em uma repercussão geral. Isso não é normativo ainda, eu acho que pode caber muita discussão se a FUNPREV virar as costas dos professores, muita gente vai estar do lado deles, acho que a população em geral vai estar, porque, como disseram aqui, a educação em Bauru é muito boa, a educação em Bauru é perfeita, vocês que formam os alunos de vocês, vocês sabem disso, parabéns por isso. E a gente só tem a lamentar pela perda de qualidade na educação, é apenas isso, excelência. Obrigado. O próximo inscrito é o Marcel Cabete, se eu pronunciei errado, me desculpe. Boa noite, presidente, secretário, jurídico, da, o PREV, jurídico do sindicato, os demais da plateia, sou advogado militante aqui na cidade há 25 anos, minha esposa é a Márcia Magoga, professora, recentemente voltou à classe. Quero enaltecer os pareceres dos jurídicos, tanto da FUNPREV como do sindicato, que brilhantemente fundamentaram os seus pontos de vista. Entretanto, nós devemos ressaltar a questão da essência da Constituição. A Constituição ela visa a proporcionar ao cidadão a educação e como princípio pétreo, básico da Constituição, isso tem que ser preservado. E como se faz essa preservação ou essa melhora de desempenho, como bem colocou a Meire, do ensino de Bauru? é justamente puxando os melhores para auxiliar nas funções burocráticas. E outro detalhe também que a gente tem que estar ressaltando, todas estão lotadas em classe de aula, em salas de aula. Entendeu? Estão apenas deslocadas fisicamente. Então, eu quero argumentar junto à Fomprev que tem um pouco de bom senso, um pouco de coerência na hora de deliberar. É somente isso. A repercussão geral, como bem dito, ela é apenas para dar sequência, um norte aos tribunais. Nós sabemos, já fui jurídico de prefeitura, eu sei da função do tribunal de contas e que os auditores, às vezes, têm atitudes imparciais, são muito rígidos com as entidades municipais. Entretanto, eu acho que o bom senso deve perdurar, deve permanecer. então, eu gostaria de solicitar à Fomprev que analise com mais carinho, com mais ponderação, essa questão do deslocamento físico desses profissionais, que eu não vejo haver empecilho para a concessão das aposentadorias como professores. Só isso. Obrigado. O próximo inscrito é o Cláudio D'Angió. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Sou o Cláudio. Foi dito aqui indignação, sonhos castrados, isonomia, atropelamento da lei, massacre dos professores com muita propriedade. Então, eu não vou repetir isso aí. Eu queria uma coisa mais prática. No Brasil, tudo é modismo. Tudo é modismo. O modismo agora é acabar com a aposentadoria. Não tem mais dinheiro. É modismo. É modismo. Um pessoal, a Fomprev, se reúne, solta um papel em uma hora, não avisa ninguém, e caça o sonho de todos, sem avisar. Gente, é puro modismo. Por que que não convocou os 70 profissionais, são 70 profissionais, não sei, por que que não convocou? Olha, está acontecendo isso com a lei. Aí, nós repetiríamos a palavra do senhor Eduardo. A partir de agora, quem quiser correr risco, volte para a sala de aula. Ele falou, a partir de agora, agora, o que não pode, o que não pode, é falar, o que você fez, não serviu para nada. Como a pessoa ouviu, 11 anos, 11 anos, uma pessoa chegou, sarcasticamente, falou, e aí, não vai aposentar, hein? Vocês acham, gente, fazer isso com pessoas que estão 11 anos lá, que passaram por 3 prefeitos, você acha que passaram por 3 prefeitos, por 3 secretários, da educação, está lá por competência, ou por pedir para, politicamente, cargo político. É pura competência, gente, pessoas que estão lá, há 3 prefeituras, há 3 prefeitos, e os que saíram anteriormente. Então, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, quem quiser correr o risco, fica no rigor da lei. Agora, para trás, não. Para julgar o passado, você falou, a partir de agora. Ok? Muito obrigado. 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 Posso uma parte, excelência? A FUNPREV foi provocada, então, ela vai responder. Antes de dar a réplica para o nome do senhor, o senhor Cláudio, eu acredito nem que seja uma réplica, eu acho que a audiência pública, para nós, operadores do direito, que não é uma palavra muito boa, operadores do direito, o professor Gobi está aí, mas para a gente que, assim, analisa toda a situação, eu acho que a audiência pública tem realmente a relevância, como foi colocada, por todos que me sucederam e agora que me antecederam nessa fala. eu queria apontar duas situações. Primeiro, as portarias que foram agora revogadas pelo Conselho Curador, o parecer para que elas existissem foi meu. A análise da situação, à época, em 2009, e depois, em 2011, que não estendeu para os chefes de sessão, os pareceres foram meus, com discussão, com deliberação, com o assessor especial lá da Secretaria de Educação, que era o Henrique, com a secretária Vera, na época. Então, quando essa demanda da repercussão geral foi trazida agora, no início de outubro, depois de vários congressos congressos que nós fomos assistir, em outras cidades, as pessoas colocavam sempre Bauru como sendo, e colocam ainda como sendo, um município que, na questão de previdência, tem algumas, entre aspas, só para me fazer entender, alguns benefícios a mais que em outros municípios, em alguns outros estados, não tem. A gente, dentro de uma interpretação jurídica, tentou e tenta beneficiar a todos aqueles que passam ali para analisar as suas situações. Então, este procurador da Funprev, não, em nenhum momento, dos 10 anos que eu estou ali, tentou ou fez atos administrativos, tanto é que não são meus atos, mas são baseados nos nossos pareceres que esses atos são produzidos. Tentou prejudicar um ou outro. No momento, e aqui é a réplica, que eu falo que, daqui para frente, voltem para a sala de aula, eu não falei desta forma, eu só repliquei o texto da repercussão geral. Dito isso, conversando aqui com o Dr. José Francisco, conversando com o Dr. Carlos Gobi, depois conversando também com o pessoal do jurídico da Prefeitura, o que se pode fazer, já que está tendo muita discussão na questão da segurança jurídica, pessoas que entraram em agosto preferiram optar pelo PCCS, aposentar depois, e aí entra com essa situação no meio e prejudica, entre aspas, a questão da aposentadoria. O que se pode fazer? Pegar o artigo da Constituição, passei agora para o Dr. José Francisco, parágrafo 5º do artigo 40, lá não está especificado o estabelecimento, nós lemos aqui agora, estabelecimento de ensino. Na repercussão geral, só um minuto, na repercussão geral, a lei catarinense, os atos da Procuradoria do Estado de Santa Catarina, existe, como eu coloquei para o Davi, um pouco antes da audiência, existe uma tabela de cargos que são beneficiados pela redução e cargos que não são beneficiados pela redução. conversando com a Dra. Ana Paula também, a gente precisa analisar, e isso foi a sugestão, no parecer, que deu base para o Conselho Curador produzir o ato que foi produzido agora. Então, o que eu queria falar nessa situação? A FUNPREV, analisando essa portaria, este ato de Santa Catarina, sugeriu à Prefeitura que identificasse quais são os cargos que, no entender da administração direta, são cargos, sejam cargos passíveis de assessoramento pedagógico, e aí ter o benefício do artigo 40, parágrafo 5º. O que eu alertei ao Dr. José Francisco agora? Até 2015, todas as aposentadas da educação tiveram as suas aposentadorias julgadas regulares pelo Tribunal de Contas. 2016, mas eu estou falando dos atos produzidos até 2015, com base nessas portarias. De 2016 a 2017, salvo engano, ainda nós não temos a sentença de irregularidade desses atos. Então, o nosso receio, além daqueles que o Donizete colocou, é a questão do julgamento da regularidade desses atos administrativos de concessão de aposentadoria para os professores que exerciam cargo de direção e afins. Por quê? Porque eles não julgando regulares, a pessoa não é considerada aposentada. Então, quando fala-se que não tem voz, não é transparente, a gente não está pensando no servidor, a gente pensa. Tanto é que são pareceres que a gente, às vezes, demora para analisar, para ouvir todas as discussões em relação a isso. Então, neste caso, a sugestão foi, tudo bem, quer fazer uma resolução, vamos produzir uma resolução para aplicar a repercussão geral, vamos, ok, porque ela reafirma, data máxima vene aos entendimentos contrários, ela reafirma a DIN, a DIN tem efeito vinculante, ponto. Contudo, a sugestão que está no parecer é, vamos analisar cargo a cargo, fazer uma planilha cargo a cargo e se precisar de um decreto municipal, como eu coloquei para o SINCERMA, se precisar de um projeto de lei que, dentro da constitucionalidade do parágrafo 5º do artigo 40, consigne lá que os cargos, como foi aquela professora primeira que falou, Fabiola, colocou assim, concordo plenamente com a senhora, cargos de supervisão de primeiro, não sei se tem ainda o cargo de supervisão de primeiro grau, segundo grau, mas de ensino básico, fundamental e médio, é óbvio, como a gente estava conversando, não dá para ter um supervisor por turma, por escola, não é? Claro, a gente precisa identificar isso e como o doutor José Francisco falou, é provável que não se tenha definido como não realmente não teve, pelo judiciário quais cargos são ou não são, eles se relegam ao ato administrativo. Então, o parecer que deu pela, ok, vamos publicar a resolução, foi nesse sentido, que publique-se a resolução, mas que se analise essa tabela com a secretaria, tanto é que o Donizete antes da resolução foi várias vezes na secretaria, pessoas vieram na Funprev para a gente discutir isso aí. Então, é essa colocação, a Funprev não se furtou e não se furta até agora a dar atos administrativos, a produzir entendimentos que, por favor, que até este momento beneficiasse, tanto é que várias professoras foram aposentadas e os atos de aposentadoria foram julgados regulares. O ato administrativo da Funprev, baseado em pareceres da nossa procuradoria, tem esse viés, tem esse viés de analisar toda a situação, sempre em conjunto com a administração. Tanto é que vários pareceres são baseados em análise da administração e da educação em relação aos cargos. Então, não é que hoje vai cessar essa discussão. Não vai haver um ponto final e pronto, daqui um ano, dois anos, ainda nós vamos continuar com esse entendimento. Não. Nós vamos abrir, como já está aberto, já há tempos, tanto é que o processo é anterior a isso, abrir a discussão com todos, como já está sendo feito, mas que a procuradoria não vai produzir atos que venha a prejudicar a vocês. Tanto é que os atos administrativos repiso foram produzidos lá em 2009 e todas as pessoas que foram aposentadas com base nessas portarias revogadas tiveram, até 2015, que eu tenho conhecimento, suas aposentadorias regulares. As de hoje, é que eu estava conversando com o doutor José Francisco, as de agora ainda não foram analisadas pelo Tribunal de Contas. Nós vamos ter informação disso no final de 2018 ou no início de 2019. Temos pareceres de outros municípios, porque o ato administrativo de concessão de aposentadoria, ele é complexo. A Fomprev aposenta vocês, vocês saem do serviço, mas ainda fica pendente de análise do Tribunal de Contas. Se não for julgado regular este ato, é anulada a aposentadoria. Então, a nossa preocupação, até para que não se prejudique não só a questão da certidão negativa, não só a questão da compensação, mas a questão individual da própria professora que se aposentar, que dentro de cinco anos ela pode ter revogado a sua aposentadoria. Então, a nossa posição, pelo menos da minha posição funcional na Fomprev, é sempre analisar o caso dentro da legalidade, mas também dentro da realidade da situação. Então, a partir de agora, acredito que a Fomprev vai dar andamento nessa questão desse quadro de cargos. Era isso, senhora? Doutor, posso fazer uma pergunta? Pois não. O que o senhor está sugerindo? que não se peça aposentadoria nesse momento? É para aguardar? Não vamos pedir aposentadoria nesse momento? Essa é a sugestão da Fomprev? Desculpa, eu não entendi a pergunta. O que é que o senhor está sugerindo? Que os professores não peçam, então, aposentadoria nesse momento? Olha, vamos olhar, então, todos. A situação é a seguinte, com a repercussão geral, se a Fomprev dá a defiro e conceda aposentadoria, o risco dessa pessoa aposentada não ter a sua aposentadoria julgada regular é grande, porque já existe a repercussão geral. A pessoa que vier analisar as contas da Fomprev e analisar aqueles atos de concessão, vai olhar aquele ato com mais, vai se deter mais daquele ato. E aí, ao analisar as certidões, vai falar assim, olha, essa pessoa era diretor e não podia por conta da repercussão geral, se houver essa decisão. Se falar para não pedir a aposentadoria, se ela não tem, melhor, se ela tem condições de se aposentar por outras regras, ela tem que pedir também por essa regra. Mas, pela regra da redução, corre-se o risco de se a Fomprev deferir com base nas portarias hoje revogadas, corre-se o risco daquele ato ser julgado irregular pelo Tribunal de Contas. Então, eu não posso, senhora presidente, eu não posso sugerir aqui que os servidores não peçam aposentadoria. O resultado deste pedido administrativo é passível de uma análise judicial, inclusive. Mas, eu não posso aqui sugerir, não entrem com o pedido, vamos resolver primeiro a situação. Agora, como aquela professora que falou, eu fiz o pedido em agosto, suspendi. Aí, a Fabiola disse, obrigado, sou péssimo com nomes, para guardar os nomes. Se a Fabiola foi lá em agosto, pediu, aí verificou, olha, daqui em dezembro eu vou conseguir um PCCS, vou conseguir uma progressão. Não, não, vou esperar e vou me aposentar em dezembro. Tem essa situação da repercussão geral? Tem. Aí ela foi pedir e indeferiu, ou vai indeferir. Eu não posso falar assim, não entrem com o pedido, não posso fazer isso. Vai que ela tem condições de outras regras aposentar. O que eu estou sugerindo é que, como já foi sugerido no parecer, os cargos que são passíveis dentro do parágrafo quinto do artigo quarenta, aí a gente esquece a DIN e esquece a repercussão geral. Vamos analisar isso e, através de um ato legal da Prefeitura, seja por projeto de lei, seja por decreto, possibilitar esses cargos então, a análise do benefício com a redução. Mas, sugerir ou não, para a pessoa entrar ou não com o pedido, isso eu não posso fazer. Porque, às vezes, ela pode ter outros benefícios, ou pode se beneficiar com outros benefícios ou não. A sugestão que está no parecer é essa, que se aplique o ato, mas que se analise dentro das demais formas de legalidade. Era isso, senhora presidente. Obrigado. O senhor ainda tem tempo. Vamos lá, Cláudio. Não, eu pedi, ela me chamou. Olha, eu posso, não vou usar o termo certo, mas, quando ele falou se alguém aposentava a ser avaliado daqui a dois anos, eu entendi como assédio moral isso aí. É muito grave o que ele falou aqui. Eu entendi isso aí. Ele falou, olha, vocês vão aposentar, mas vocês fiquem atentos, porque em dois anos você pode ser chamado de volta. Eu acho que isso aí não foi legal. Eu acho que a gente tem que ter um órgão sério, competente, reunir, chamar e fazer uma reunião. Não ameaçar em dois anos estar aposentado ou não. Eu entendi isso aí. E muita gente que estava sentada lá também entendeu como a provocação. Está aí a resposta. Presidente, só para esclarecer. Não há assédio moral nem assédio, qualquer tipo de assédio aqui. É um ato administrativo complexo a aposentadoria. Quando a pessoa preenche os requisitos para aposentar, ela apresenta os seus documentos na FUNPREV e dá de contribuição, aquela regrinha que eu coloquei ali no telão, idade, de contribuição, tempo de serviço público, tempo na carreira, tempo no cargo. Quando a pessoa preenche esses requisitos, a FUNPREV faz essa análise administrativa, verifica se todos os documentos que o Tribunal de Contas exige para validar essa aposentadoria estão no processo, estão ali documentados. A FUNPREV defere o benefício, tudo bem? A pessoa entra em aposentadoria, entra no seu descanso merecido. Contudo, o Tribunal de Contas, por ser um ato administrativo público, ele vai analisar aquele benefício. Nós fazemos essa submissão de todos os atos por ano, essa submissão é feita por um sistema eletrônico, chama-se SISCA, do Tribunal de Contas, é escaneado o pedido, o RG, o CPF, a certidão de tempo de contribuição, o parecer jurídico e o ato administrativo que concede o benefício. Os analistas do Tribunal de Contas analisam esse sistema por amostragem. Vai fazer ou por cargo, ou por idade, ou por, enfim, ele faz essa análise. Se ele pega um ou outro caso que está fora da legalidade, aquele caso vai ser julgado irregular e ele pode pegar todas as aposentadorias daquele ano e analisar caso a caso. Então, não há aqui nenhum tipo de assédio, porque isso é um ato previsto pela legislação do Estado. O Tribunal de Contas analisa as contas do município de forma separada, do prefeito, o prefeito, da Fumpreve, da Fumpreve, do DAI, da Indorbicoab. Então, esta fala vai nesse sentido da legalidade da situação. Então, o receio deste procurador é conceder benefícios, sugerir concessões de benefícios que vão contra essa repercussão geral, que em casos da Prefeitura, que o Donizete me colocou, em algumas situações, os fiscais já estão analisando as contas com base nas repercussões gerais de outras situações. Então, esta também é a nossa preocupação. Não há nenhum tipo de assédio. E repiso e repriso. O ato administrativo que deu origem às portarias 92 e 106, a análise dos pareceres foi minha. Naquela época, o Gil, se era presidente naquela época, poderia ser negado desde então a aposentadoria especial dos diretores. Então, aqui, eu quero fazer uma defesa da Fomprev no sentido assim, além da legalidade que é necessária a análise, a gente também faz uma análise de outras situações para também não prejudicar o servidor. Porque o ato é complexo, não é um ato que produz seus efeitos naquele momento. muito obrigado, excelência. Luiz Pires, na condição de presidente do Conselho Curador da Fomprev, também vai responder. Boa noite, vereadora, vereadores aqui presentes. Primeiramente, que todos nós somos funcionários públicos municipais, estamos lá na Fomprev tentando garantir os direitos adquiridos nossos, que estão prestes a ser roubados através de uma mentira da Previdência, que vai nos jogar todos no mesmo barco. Em momento nenhum se tentou fazer nada para se prejudicar a 10, 20, 30, 40, inclusive, após ter sido editado, vocês estão vendo aqui que são, para variar, entendimentos jurídicos. os pareceres jurídicos, eles são dessa maneira mesmo, existem entendimentos de formas diferentes e sempre quem define no final é o Supremo Tribunal Federal. Quando a gente, depois da gente ter ouvido os pareceres e da Fomprev, o perigo que estava ocorrendo, que se fossem cedidas essas aposentadorias, lá na frente elas poderiam ser revertidas, aí o professor teria que voltar, os gestores e da Fomprev da época que definiram, eles responderiam com o seu patrimônio para ter que devolver os recursos em que foi pago pela Fomprev, coisas desse tipo. Qual foi a preocupação que nós falamos? Então, espera aí, não publica. Ou seja, nós não publicamos até agora essa resolução que nós tivemos. Terça-feira, agora, nós temos reunião do Conselho da Fomprev, está publicado em ata, com transparência, sai lá no Diário Oficial, alguns diretores foram lá, inclusive, para conversar com a gente, as reuniões são abertas, e, com certeza, com base no que nós estamos ouvindo aqui, nós vamos ter que tomar alguma atitude e rediscutir de alguma maneira, porém, o que se torna difícil e a gente sai daqui também sem estar convencido de nada, é a segurança jurídica de falar, não, vamos continuar do jeito que tal, vamos fazer assim. quer dizer, é muito difícil, vereador, o vereador Meira, é realmente a gente ver os entendimentos, o procurador e da Fomprev falam com toda a propriedade, com toda a segurança, de uma maneira, o advogado do sindicato fala também com toda a segurança, nos convencendo, a nosso ver, isso aí vai ter que ser ou judicializado, ou de alguma maneira, para que se tenha realmente a decisão o que pode ou o que não pode e de que maneira. Com certeza, a Fomprev, enquanto nós tivermos lá funcionários, ela vai ser sempre a favor do que for para o funcionário público. Não tem nem dúvida, é para isso que existe a Fomprev. E ainda pior, nós vamos ter que resolver essa questão muito rápida, senão esse embrulho pode pegar o que vai acabar com o funcionalismo público em cima dessas mentiras que nós somos uma classe privilegiada, que as nossas aposentadorias, inclusive mostrando, eles pegam cargos do executivo ou do legislativo em Brasília, falando que aquilo é o nosso salário. Só que a nossa Fomprev está sadia, nós já nos aposentamos normalmente só com 60 anos, e nós descontamos o nosso salário em cima do nosso salário integral. E agora querem jogar a gente no mesmo buraco que nós não recolhemos fundo de garantia, e que a gente tem direito, sim, que eu não vejo como isso não ser direito adquirido, até porque para mim está faltando um ano. Então, também estou mesmo desesperado. Quando a gente viu a situação, foi realmente, a gente ficou assim extremamente sem saber realmente o que fazer, até porque se dá aposentadoria e depois caça dois ou três anos, nós vemos o caso no DAI, acho que foi um tempo atrás, o funcionário se aposentou e cinco anos depois foi revertida a aposentadoria, ele teve que voltar. Então, vocês imaginam o que seria pior, até no caso. Então, assim, na terça-feira a gente tem uma nova reunião, acho que nesse meio tempo, acho que o sindicato tem que se envolver muito mais mesmo, se for o caso já provocar, com liminar ou com alguma coisa, porque judicializou, esse é o único cara que pode dizer quem está certo, é o juiz. Único cara. Porque a gente vai ouvir um promotor, um procurador, nós vamos ouvir um advogado, nós vamos ouvir um consultor jurídico e cada um vai ter uma opinião diferente. O direito é desse jeito, é uma língua diferente, é um mundo diferente, que é um mundo de entendimento. Por isso que nós temos três ações depois de julgamento. Um fala isso, o outro confirma ou diz, diz e o último lá em cima que é o Supremo, que solta uma coisa dessas que eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, repercussão geral, para mim, era música, era alguma coisa e não é coisa para se seguir de direito. Para todos nós foi uma bala que soubemos disso. Então, vocês podem ter certeza que o que for fazer, se a questão é de tirar uma frase e na resolução, se a questão for, não sei, criar a lei, nós mandamos esse processo imediatamente ao jurídico da prefeitura, para a prefeitura analisar o que vai fazer também. Então, nós vamos ter que nos juntar, se for o caso, continua sem publicar ou a gente suspende alguma coisa, mas não podemos ser hipócritas e de dizer que nada está acontecendo. Não podemos jogar também o presidente da Fomprev na obrigação de assinar aposentadorias que depois se reverte e que o patrimônio dele ele vai ter que pagar. Acho que nós temos que achar uma solução. Para isso, nós estamos em uma casa de leis, para isso, a Câmara tem também um consultor jurídico que pode nos ajudar, para isso os vereadores podem se envolver também criando lei ou adaptando o que for. Nós precisamos agora uma coisa, agora tem que unir. É Câmara Municipal, é Poder Executivo, é Fomprev, é Sindicato, essa luta estamos juntos, agora nós vamos precisar de ajuda. E não adianta só dizer que não, que o funcionário tem que ter como que ele tem que ter. De que maneira nós temos segurança jurídica para falar que essa repercussão não tem que ser aplicada ou essa repercussão tem que ser aplicada? Vocês ouviram aqui três, quatro advogados falando. Como é que nós vamos falar que é ele que está certo, que é ele que está certo, que é o outro que está certo, é o outro? É difícil. Agora, como nós vamos fazer isso? Terça-feira nós temos reunião nossa do Conselho, alguma coisa nós vamos ter que fazer na terça-feira. O que eu garanto, já falei com o Donizete, é que até terça ela não vai ser publicada. isso como presidente eu peço. E já falo aos pares que estão aqui que na nossa, eu acho que a nossa agenda para terça-feira vai ter que ser exclusiva nisso, eu não sei que tem alguma aplicação emergencial, senão nós vamos ter que tirar o dia realmente para discutir essa questão. E espero que o sindicato esteja lá na nossa reunião na terça-feira na FUNPREV para nos ajudar a rascunhar isso junto com os procuradores e ver se a gente consegue chegar de alguma maneira. para a gente ter a certeza jurídica e a garantia que estamos fazendo o melhor para os funcionários mas de forma legal. Porque se fizer o melhor de forma ilegal corre o risco de ser caçado lá na frente e todo mundo responder por isso. Obrigado. A próxima inscrita é a Ângela Campos. Olá, boa tarde a todos. Boa noite já. E, na verdade, eu quis usar a minha fala hoje para poder fazer uma homenagem. eu estou acompanhando toda a aflição que as minhas companheiras de trabalho estão passando neste momento e eu só queria dizer para elas que a luta não foi em vão. Se hoje nós temos um sistema municipal de educação reconhecido e quando elas falaram a nível internacional quem acompanha a academia sabe que realmente o Auru é reconhecido internacionalmente pela qualidade do seu ensino. a luta não foi em vão. Então, eu gostaria de usar essa minha fala na verdade para homenagear todas as minhas colegas que estão aqui hoje tristes mas, quem sabe, vitoriosas. E trazendo também uma questão eu acho que para o doutor Francisco analisar é a questão de que está pegando desde que em estabelecimentos de educação infantil fundamental ou médio. E aí, como é que fica a situação que nós não temos mas como é que fica a situação daquele professor que atua em outras modalidades de ensino em outros estabelecimentos de ensino como na educação hospitalar como na educação domiciliar que é o caso de muitas crianças nós já tivemos casos de crianças que necessitavam receber esse ensino na própria casa os professores que atuam nos próprios presídios na fundação casa nos asilos enfim como é que fica isso? Eu não sou do meio jurídico mas eu acho que é uma questão para a gente pensar qual é a natureza da função docente qual é a natureza o que é ser professor é estar realmente só dentro da escola e então eu acho que novamente o meu agradecimento a todas eu faz um ano que eu estou na Secretaria Municipal de Educação por 12 anos eu estive dentro da sala de aula e se não aprendi ser professora na universidade aprendi foi nos cursos de formadora do quais aqui nós temos as nossas formadoras doutora Meire que esteve aqui falando a nossa IAECO que é uma lutadora pela educação municipal e tantas outras que estão ali e que representa tanto para a educação municipal outras e outros então meu muito obrigada e boa noite a todos o próximo inscrito é o doutor José Francisco Martins bom eu não vou ser repetitivo mas eu vou me ater a questão que o doutor Eduardo falou sobre a possibilidade de se definir como aconteceu em Santa Catarina quais as funções que seriam inerentes ao magistério eu não vejo divergência se nada no que possa se estabelecer através de qualquer norma no sentido de aumentar a segurança jurídica na concessão das aposentadorias todavia tem uma preocupação porque no meu entendimento a Fomprev já está caminhando no sentido de que retirar a definição de unidade escolar para conceituar ensino estabelecimento de ensino básico então nesse sentido é importante resolver em relação a resolução certo? porque a resolução vincula se a resolução for publicada a Fomprev está vinculada àquilo que ela estabelece a considerar unidade escolar então isso é uma tarefa para o conselho definir na questão da resolução e o entendimento o entendimento também tem que ser de que não vai se definir mais a questão da unidade escolar nós estamos caminhando para definir quais são as atividades certo? através de um ato de um ato do poder executivo que não se manifestou nessa audiência pública inclusive o seu jurídico certo? com exceção da Bete representando a Secretaria de Educação ninguém aqui vinculado ao prefeito veio aqui nem o secretário de negócios jurídicos que estava presente não se manifestou sobre o assunto ou seja existe aí uma omissão do poder executivo em relação à questão mesmo porque o interesse não só dessa administração como da anterior era aposentar o máximo de número de gente possível certo? eu reforço que a resolução certo? ela não deve prosperar em razão dessa mudança de entendimento bem como o entendimento em relação a definição de estabelecimento de ensino certo? tem que ser mudada então nós vamos caminhar para uma definição rápida concordo para aumentar a segurança jurídica que é isso que o Conselho está questionando não está se sentindo à vontade para resolver não vejo problema agora é óbvio que diante das ameaças que estão vindo aí principalmente na reforma da Previdência que não se sabe se direitos adquiridos apesar de todo discurso se eles vão ser respeitados ou se todo mundo vai ficar com mera expectativa de direito então os servidores não podem ficar aguardando segurando seus requerimentos para a gente esperar toda essa definição aí num ato que depende do executivo que eu repito não se manifestou aqui é só isso o próximo inscrito é o doutor Raul boa noite a todos todas boa noite igual a mim fazer em reveiro boa noite que ara meira a gente sempre volta tem jeito e os quatro anos que eu passei aqui dentro desta casa eu aprendi algumas coisas uma delas é que a amorosidade com que as coisas caminham aqui dentro é complicadíssima e a gente fica vendo eu lembro que eu defendi o projeto de lei que eu falei manda para casa aqui que a gente aprova rapidamente para aprovar os alvarás provisórios pelo menos mas tira esse nome não pode ser provisório as pessoas se andam ao alvará e a prefeitura fica um ano dois anos para aprovar o alvará e as pessoas necessitam do aspecto legal para caminhar com seus negócios e um dos principais sócios da gente que é o serviço público fica tomando os nossos impostos acaba atrasando a gente ainda em termos da legalização dos nossos negócios então o que eu vejo aqui nesse fato as leis elas são feitas exatamente para dar uma organização para a sociedade conviver em harmonia e de forma legal quando uma lei não está fazendo isso nós temos que modificar a lei porque a lei foi feita para beneficiar as pessoas e não para causar problemas para as pessoas na verdade ela precisa organizar o sistema eu tenho uma pergunta técnica para fazer quem está representando a Secretaria de Educação esses três cargos que estão em discussão principalmente me disseram que são cargos que devem ser ocupados por funcionários de carreira isso é verdade muito bem então se eu sou se eu sou um professor e tenho lá a minha habilidade que eu posso estar contribuindo com o município e alguém me convida para fazer parte de um processo desse como eu assisti o projeto municipal de educação foi apresentado lá fantástico tem que dar os parabéns para vocês mas se alguém me convida alguém tem que dizer para mim assim ó você vem mas você vai se ferrar porque né que nem eu vi uma professora falando que ficou 15 anos dentro do processo e ninguém me dá o direito de dizer não eu não vou não porque eu vou me prejudicar na minha aposentadoria né isso por si só Kiara já justifica o fato que está totalmente errado quer dizer você tem um sistema o município precisa de agir desta forma ele até faz economia de ponto de vista técnico né tem uma lei dizendo que esses cargos tem que ser ocupados pelos funcionários e agora nós vamos querer enfiar uma lei que está dizendo que eles vão ser prejudicados na aposentadoria gente não tem senso não tem senso então o que está faltando a segurança jurídica mas uma segurança jurídica municipal com lei municipal aí você tem que ter um prefeito que tenha que tenha a coragem de chegar e meter o projeto de lei aqui dando essa segurança jurídica baseada em critérios técnicos porque ele também não vai responder como você falou Pires nem o presidente da FUNPREV nem o próprio prefeito não pode responder de forma pessoal com seu patrimônio público em cima de ilegalidade agora o tribunal de contas da união eu vi várias vezes os vereadores derrubar pareceres de rejeição de contas inclusive de prefeitos porque eles tem o entendimento deles se você tem provas contrárias você derruba o entendimento deles nós temos que fazer no meu entendimento um projeto de lei exatamente escrito em português cansei de falar isso aqui na Câmara Municipal as pessoas às vezes fazem projetos de lei na correria não escreve de acordo o texto como deve ser escrito e aí fica causando essas vírgulas que se colocam causam problemas técnicos de uma monta enorme e vou dar um exemplo para vocês quando foi para fazer os corredores comerciais que eu bati tanto aqui na Câmara Municipal alguém escreveu assim José Vicente José Vicente Aelo era para ser um corredor comercial vírgula Vila Santista entende-se a Vila Santista até ali perto só do tênis depois não tem mais ali já é uma outra vila Bauru uma coxa de retalhos você anda duas três quadras muda o nome da vida aí o entendimento jurídico foi o que? só podia ser até aquele pedacinho e não a avenida inteira então gente as leis tem que ser escritas em português e tem gente capacitada para fazer isso com esse tipo de pensamento então aonde está pegando? está pegando a lei aonde esses funcionários obrigatoriamente a nossa lei vai exigir que esses funcionários ocupem esses cargos e está pegando a lei que eles tem que ter os seus direitos adquiridos façamos uma lei municipal com o respaldo dos 17 vereadores da Câmara Municipal aí você tem uma segurança jurídica para agir se formos penalizados lá na frente com algum outro tipo de situação me estranha muito viu Kiara porque o caixa é nosso não é da prefeitura quem tem mais interesse em cuidar do patrimônio somos nós mesmos eu não sou funcionário público municipal mas eu pago os meus impostos então se a prefeitura tiver problemas vai ter que grande parte dos impostos vão ter que ser canalizados para tampar romba lá na frente então a população inteira tem o interesse que isso dê certo e seja muito bem conduzido então a saída Kiara é urgente um projeto de lei e tomar cuidado quando a gente começa a discutir muito isso se arrasta não se arrasta eu fiquei quatro anos aqui pedindo isso pedindo aquilo não virou nada me cansou a beleza em alguns momentos até projetos de lei que eu provei aqui para atender pacientes diabéticos com prioridade porque eu sei que os negros ficam cegos para atender as crianças nas escolas um simples teste de equidade visual nem o Rodrigo e nem o Gazeta com mais um ano conseguiu implantar essas coisas coisa simples de se fazer então a preocupação é essa amorosidade se vier um projeto de lei para essa casa de leis aí sim os vereadores agem rápido agem rápido aprovam rápido aí vocês tem a segurança jurídica para que vocês possam agir sem causar nenhum tipo de transtorno do ponto de vista pessoal para cada um sem causar transtorno para a FUNPREV e aí tudo fica resolvido porque nós precisamos dos funcionários que foram citados nesses cargos de coordenadoria esqueci os chefes de sessão esses três cargos são três cargos que obrigatoriamente por lei não pode ser ocupado por outras pessoas sem ser os professores da nossa rede né então não tem como resolver o problema que era se não vier um projeto de lei rápido e resolver isso de forma técnica Obrigado O próximo inscrito é o secretário Davi Boa noite não vou me estender boa noite a todos de tudo que foi dito hoje pelo menos eu saio daqui com algumas reflexões para serem feitas espero que vocês façam também o tema é um tema muito complexo é um tema que pegou todos de surpresa pegando um gancho do Pires somos todos servidores públicos né lotados em secretarias diferentes eu estou na administração pública há 36 anos sou totalmente sensível a tudo isso que está acontecendo mas eu acho que nós temos que tratar esse tema com união eu acho que a audiência pública foi fantástica cumpriu o efeito de trazer todos para cá de trazer isso para o debate ouvir as falas todas as exposições o sindicato os advogados que estavam presentes que estão e eu acho que nós temos que sair daqui hoje prontos para sentarmos e avaliarmos as alternativas mas nós temos que fazermos isso juntos nós somos todos servidores públicos vocês hoje estão passando por um problema específico da aposentadoria especial o ano que vem podem ser outras categorias sofrendo também agora o que é importante eu tenho uma atuação na Fomprev já há 4 anos e eu sou testemunha do quanto a Fomprev tem um carinho por todos os servidores municipais só que a gente não vai conseguir levar essa discussão adiante achando que a Fomprev é a nossa inimiga lá nós só temos servidores de carreira também tanto os servidores que tatuam como o Conselho Fiscal como o Conselho Curador o pessoal do Comitê de Investimento e nós temos que unir forças é um tema complexo e eu acho que a partir da semana que vem é sentar grupo de pessoas envolvidas nisso e arrumar alternativas que dê a segurança jurídica que todos precisam para a decisão só isso obrigado próximo inscrito é o Gilson Menezes vamos lá boa noite a todos eu queria entrar num assunto que acho que é importante e até reforçando isso que o Davi falou que é bem por aí a Fomprev historicamente sempre foi democrática ela nunca escondeu nada de situações que levassem o servidor a desconfiar ou prejudicar o servidor em termos de legalidade gente acho que é importante a gente se atentar que a Fomprev não é uma secretaria ou uma autarquia que se prende aos mecanismos legais municipais ela transcende isso a Fomprev depende das normativas do Ministério da Previdência e também decisões do Supremo Tribunal Federal ela não é uma uma entidade que depende só do município ela tem que estar atrelada a isso tanto é verdade isso que a Fomprev começou a praticar também a especial por insalubridade a partir da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal a súmula 33 a Fomprev passou a avaliar também as aposentadorias por insalubridade que nunca teve então hoje a Fomprev já está fazendo esse tipo de trabalho já vem há um tempo realizando esse tipo de avaliação que também tem a sua eficácia imediata a partir do momento que o Supremo editou a súmula vinculante a Fomprev foi obrigada a realizar isso e é bem importante a gente se atentar esses dias eu estava numa clínica médica e eu vi servidores já contando desculpa o termo com o ovo lá nós estamos aí à beira de uma reforma da Previdência extremamente nociva também para o servidor público municipal em especial também para o professor nesse último texto da reforma da Previdência não se fala mais em regra de transição se os textos anteriores já eram prejudiciais aos professores esse último texto ele é terrível de repente toda essa discussão que a gente está fazendo aqui pode ir por água abaixo se houver uma reforma da Previdência então não imaginem eu falo isso porque a gente sempre está ouvindo o servidor já fazendo aprendizamentos parece que não assiste televisão não lê jornais de que uma reforma nociva covarde de um presidente que não é legítimo para fazer isso a serviço dos grandes bancos do mercado financeiro explorador os empresários entraram no jogo agora para arrebentar também com o servidor público que é privilegiado então nós estamos sofrendo um ataque violento e trazendo agora para em termos de RPPS que é o nosso regime de Previdência é bom se dizer que nosso regime de Previdência ele é autossustentável todo o mecanismo de apuração matemática e dos efeitos para o futuro para dizer que se a Funprev está ou não com saúde financeira eles são realizados anualmente então a Funprev ela é autossustentável com a cota do trabalhador do servidor público e com a cota patronal então nós temos uma situação muito confortável hoje na Funprev pelo equilíbrio dela e a Funprev historicamente sempre foi uma luta e as vezes nós esquecemos que essa luta não é dos gestores que estão na Funprev de todos porque se você faz e paga a sua cotização de 11% todo mês é o mesmo que você está jogando colocando esse dinheiro de 11% na poupança essa poupança sua é a contrapartida que você vai ter quando você não tiver mais capacidade laboral de trabalhar entenderam? então a Funprev sim ela sempre ficou exposta sempre houve problemas de ordem política de ordem matemática e financeira mas sempre corrigido tanto é verdade isso que todas as contas da Funprev foram aprovadas todas as apostadorias como bem disse o Eduardo foram sancionadas pelo tribunal de conta nunca teve erro o que a gente não pode e aí eu faço essa reflexão com vocês é de trazer insegurança eu acho que esse momento se o conselho curador foi precipitado se a Funprev foi precipitada ou não é outra discussão eu tenho preocupações sérias porque é um momento que você não pode gerar desconfiança eu não poderia me aposentar hoje com insegurança de que isso possa ser revisto então a gente tem que refletir muito isso e a Funprev ela não tem a capacidade de determinar a vida do servidor através de uma simples resolução ela não é dona da verdade nós não somos dona da verdade tanto é que a fala do PIS foi muito feliz a gente pode rediscutir esse assunto trazer essas informações a preocupação do sindicato a preocupação dos vereadores de vocês professores para que a gente possa readequar isso de forma que a gente não gere mais insegurança porque se a gente hoje eu costumo dizer que todas as assinaturas que eu promovi enquanto presidente da Funprev nas aposentadorias para professores nos casos semelhantes aos de vocês eu me arrepiava para ser sincero porque nos eventos que eu ia que eu fui aliás em São Paulo no Brasil que tinha pessoas muito entendidas sobre esse tema me trazia muita insegurança e eu ficava muito preocupado com a questão que foi decidida lá como o Eduardo falou lá em 2010 e a gente chancelou essa ideia de que o professor não poderia ser penalizado estando fora da sala de aula a gente cumpriu todas as aposentadorias que foram para a Funprev a gente assinou e chancelou que isso estava certo então é um histórico de favorecimento interpretativo da Funprev com o servidor professor a gente nunca pensou o contrário o que arrepia é uma interpretação agora que traz o Supremo Tribunal Federal que a gente precisa refletir com bastante segurança era isso que eu queria dizer para vocês não tem mais ninguém esgotados os inscritos vereador Meira quer fazer uma consideração vamos lá eu eu estava eu tive eu ouvi todos aqui atentamente porque eu queria entender e compreender até eu chamei o Donizete para que ele pudesse me esclarecer algumas coisas alguns detalhes aqui mas depois que eu ouvi o doutor Raul e também o Davi e o próprio Luiz que se ausentou eu conversava aqui com a vereadora Chiara que essa dificuldade que o Donizete que representa a Funprev tem hoje para poder interpretar essa repercussão geral nós temos que entender e compreender por quê? porque na verdade o Donizete hoje responde pelo seu patrimônio e caso ele cometa qualquer tipo de arbitrariedade ou irregularidade ele responde por improbidade administrativa por outro lado eu percebo que o que o que na verdade gera incerteza e dúvida é quando se fala em estabelecimentos de educação infantil ou ensino fundamental e médio eu entendo o seguinte que o o doutor Alexandre de Moraes quando ele escreveu isso aqui porque ele que foi o relator eu entendo o seguinte que ele estava prevendo aqueles casos que o professor quando no exercício da sua profissão lá no magistério de repente ele é chamado pela administração para exercer um cargo em outra pasta então ele vai para o gabinete do prefeito ele vai para a Indurbe ele vai para outra atividade que não seja ligada e não tenha relação com o ensino agora o que a gente vê e eu acredito que não é isso o objetivo é de se punir aquele bom profissional porque pelo que eu entendo os profissionais que são escolhidos para exercer esses cargos são aqueles que se destacaram no exercício das suas funções no magistério então eu entendo que não está muito difícil de nós chegarmos a um consenso e aí que eu falo daquilo que o doutor Raul apontou que é para que tanto a FUNPREV tenha a tranquilidade para a concessão das aposentadorias do jeito que vinha sendo realizada e tendo a interpretação que havia até então sido formada nós vereadores nós não podemos nós não temos o poder de apresentar um projeto de lei dessa natureza para que essa interpretação do que é estabelecimento de ensino porque eu entendo que estabelecimento de ensino são todas as dependências ou todos os órgãos que estão vinculados à Secretaria da Educação ponto isso é isso sim é estabelecimento de ensino não precisa ser estabelecimento de ensino ou na sala de aula não é isso eu acredito que o legislador que o relator o ministro Alexandre de Moraes não tenha tido essa interpretação ou tenha tido essa pretensão agora para que isso tenha de fato uma segurança para o Donizete que representa a FUNPREV e para que as senhoras e os senhores professores tenham também a tranquilidade que a aposentadoria será concedida eu entendo que nós vereadores podemos sim e aí eu acredito que os vereadores numa situação como essa não deixarão de assinar mas nós poderemos fazer uma indicação ao prefeito uma indicação ao prefeito do que a Câmara dos Vereadores pensa sobre o assunto que nós estamos discutindo que é para que seja interpretado como estabelecimento de ensino todos os órgãos ligados à Secretaria da Educação ponto acabou é esse que é a nossa pretensão então eu já falei com a vereadora Chiara eu acredito que nós vamos elaborar essa indicação e vamos pedir para que os nossos colegas nossos pares todos assinem essa indicação para que o prefeito municipal também tenha tranquilidade na elaboração desse eventual projeto de lei para que seja interpretado dessa forma então eu acredito que essa é uma saída é uma alternativa para que de fato seja feito justiça eu venho também de uma categoria profissional que temos uma aposentadoria também diferenciada e interpretações surgem a qualquer tempo a todo momento sempre tem as pessoas sempre tem aquelas repercussões que podem às vezes interpretar de uma forma ou de outra só para complementar e finalizar hoje eu fui procurado por um policial militar que ele se aposentou aos 52 anos de idade entrou na polícia militar com 30 e teve que se aposentar aos 52 por quê? porque a aposentadoria é compulsória pela idade da pessoa três meses depois que ele aposentou a lei mudou para 60 anos só que qual o prejuízo dele? ele aposentou com 22 30 avos ou seja ele aposentou com dois terços do salário dele ele quer voltar ele quer voltar ele quer trabalhar então ele me procurou e falou qual é a saída? eu falei olha eu duvido que o poder público vá negar que você volte a trabalhar você quer voltar a trabalhar é uma situação completamente diferente mas isso eu só estou citando isso como exemplo porque surgem tantas tantas novidades tantas como disse como bem relatou um dos oradores aqui que ele falou assim poxa parece que isso aqui é uma brincadeira toda hora estão querendo brincar com a gente eu acho que de fato é o que estão querendo fazer mas nós não estamos aqui para brincar e estamos aqui para encontrar solução para que atenda o interesse das senhoras e dos senhores aqui presentes eu gostaria também de fazer uma consideração acho que o vereador Meira já sintetizou bastante o que a gente vem discutindo aqui dentro da câmara é acho que a indicação é realmente o caminho mais adequado nesse momento e nós temos que considerar que a câmara entra em recesso agora nós teremos uma sessão extraordinária na terça-feira dessa semana mesma data onde acontecerá a reunião da FUNPREV e aí eu faço um apelo já que não posso apresentar uma moção de apelo a tempo da reunião o apelo seria no sentido de que não só não seja publicado até a terça-feira mas que não seja publicado até que a gente consiga esgotar todas as possibilidades e a gente faça realmente a interpretação mais adequada mais segura e que a gente tenha sempre os professores valorizados como profissionais de relevância na nossa sociedade eu gostaria então diante de tudo isso dizer que nós estamos encerrando a audiência pública mas sem encerrar o assunto eu acho que nós fizemos um início de discussão a discussão não cessa hoje nós estamos de portas abertas e todas as sugestões todas as as possibilidades de encaminhamento nós estaríamos fazendo também a partir da câmara então a gente está de portas abertas a câmara entra em recesso mas a gente continua trabalhando nós estaremos em meio período aqui meu celular está à disposição contem com a gente então nós vamos encerrar essa audiência pública às 20 horas e 29 minutos do dia 14 de dezembro de 2017 lembro ainda a todos que essa audiência pública está disponível no canal do youtube tv câmara bauru boa noite a todos obrigada 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 obrigada